Música Música Até agora o meu envelope foi o que teve menos coisa, assim. Música Só imunidade. Só imunidade. Mas acho que eles pensaram assim, nossa, só imunidade para a Anja já está de bom tamanho. Sacanagem. Ela vai toda... Porra, o do Raíssa teve imunidade 10 mil. Os outros sempre teve algum poder no jogo ou alguma coisa. O meu só imunidade está de gozação comigo. O povo não gosta de mim, não. Eu não estou chorando porque eu estou na roça porque eu estou com medo, porque eu vou sair, não. Se eu sair, eu vou estar de boa, mas eu vou deixar pessoas que eu gosto muito aqui dentro. Eu também. Entendeu? E eu vou saber que essas pessoas não vão estar legal. Não vão estar bem. É isso. Daí a gente vai sair e depois a gente vai ver vocês aqui dentro. Imagina. É que também são dois meses e uma semana que a gente está vivendo todo dia junto, né? É que nem a gente falou, a gente tem mais convivência que eu, o Thiago, tudo que muitos amigos nossos de dois, três anos. A gente acorda junto, toma café junto. A gente briga e faz as fases em dois minutos. A gente discute e depois isso. A gente acorda, vai para a piscina junto. Né, Thiago? Mas que seja, se você ficar, eu ficar, que a gente lute até o final, entendeu? Com certeza. Para mostrar para eles que a gente, a gente não tem que ser fraco e medo de ninguém aqui dentro. E precisa de ficar fazendo a linha do bem, vai agradar a ninguém. E vai se protegendo até o final. Como der. Esse da Flávio está com problema. Sugador. E vai se protegendo até o final. Ai, que dor nas minhas costas. Não? Não é que você sabe. Ela foi lá, ué. Ai, eu olhei para o parque, não toca. Está cedo ainda, gente. É que a gente está sem nada a fazer. O tempo não passa, o tempo não vem. O meu pãozinho. Tinha que tocar. Ah, se eu fosse ter que ir, já chama logo. Não, o meu está completo. Eu já comi. Eu só saí. Eu só comi o beijinho. Ai, que delícia, de morango. O meu está quase com balacos. Eu já sei. Eu já sei. Eu já comi, eu tenho que usar a coisa do coiso. A coisa do coiso. Aí, eu já acabou. Não tem reciclagem na maior escada. Economizando a água, eu tenho, né? Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí